Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um POD, um podcast. Estamos hoje com ela, nossa querida autora e escritora, que está lançando mais um livro. Estamos falando da Melissa Tobias. Que bom falar contigo. Seja muito bem-vinda a nosso podcast. Olá, pessoal! Namastê! Obrigada pelo convite. Adoro estar aqui na vibe de vocês, nessa egrégora maravilhosa aqui, a qual faço parte. Com certeza! E Madhu, eu sempre confundo quando vou me referir a ti, Madhu, Melissa, a autora da realidade de Madhu, a realidade do Sete e outros livros também muito maravilhosos, mas hoje ela está lançando. Essa semana está na pré-venda o novo livro dela, que eu sou muito feliz em conversar diretamente com ela sobre este livro. e tudo o que envolve. Envolve a Atlântida, envolve o passado da Terra, o futuro, a era atual, a próxima. Ela vai falar tudo isso conosco hoje, porque o nome do livro é Nur, a origem de Madhu. Então, Melissa, nos conte sobre o teu livro e o que tu vai nos trazer nele. Então, Madhu não é só o meu alter ego, né? Madhu somos todos nós, né? A Madhu representa todos nós, né? Então, a história, a origem de Madhu se passa lá no início desse ciclo planetário, o qual estamos finalizando agora, né? Então, passa lá na queda da Atlântida, quando os capelinhos começaram a encarnar lá nos Atlantes. Então, passa nessa época e retrata essa realidade da época, né? Então, é um livro cheio de magia, porque lá na Atlântida era um mundo cheio de magia, né? De sacerdotisas, de feiticeiros, de magos. Então, é um livro que eu amei. E a Nur, né? A protagonista, ela tem o dom de transformadora de destino. Todo mundo tem alguma mediunidade, paranormalidade, porque ter poder é o que dá poder e riqueza, né? Na Atlântida. E ela, como transformadora de destino, ela pode viajar no tempo. Então, a origem de Madhu, a gente faz um link. É o começo dessa era planetária. Com o fim dessa era planetária, eles se entrelaçam em viagens no tempo, né? Fechando essa trilogia, concluindo um pensamento, assim, com chave de ouro. Que eu não sei nem como é que surgiu isso quando eu estava escrevendo. Porque é muito mágico. Mas a pergunta que não quero calar. Qual é a origem de Madhu? Ah, então... Mas a Madhu, assim como todos nós que estamos aqui encarnados, aprontamos alguma coisa lá na época de Atlântida. E é por isso que estamos aqui. Porque quem bagunça a casa é que tem que arrumar, né? Se estamos aqui com essa missão de arrumar a casa, é porque alguma coisa a gente aprontou lá. Então, a Madhu aprontou umas poucas e boas lá, né? Usou o seu poder de forma indevida. Ela acabou personificando, né? Sendo a Kali, a deusa da destruição, né? Então, e é por isso que ela teve que ser uma semente estelar e semear uma nova realidade. Por quê? Porque ela foi uma das causas da destruição. Como todos nós, né? Muitas pessoas, descendentes capelinos, vieram aqui exilados, fizeram um estrago aí. E agora estamos aqui para consertar o estrago e criar uma nova realidade de luz. Resgatar a luz no planeta. É verdade, né? Aqui na nossa Terra tem muitos exilados de capela. E hoje precisam correr atrás do prejuízo, como se fala, né? Somos nós, né? Você, provavelmente, que está em casa nos escutando. Então, isso é muito interessante. Melissa, para não te chamar de Madhu, porque não sei por que na minha cabeça, quando eu vou me referir, eu me lembro de ti, eu lembro da Madhu. Mas, assim, Atlântida era uma sociedade mais avançada que a nossa atual hoje. Por que que houve a queda da Atlântida? Então, os Atlantes, raiz daquele povo, eles eram sirianos, né? Então, começaram a nascer os sirianos aqui na Terra, os lemurianos, depois Atlantes, né? E eles eram seres gigantes, né? De 3, 4 metros de altura. Eles não tinham perda de memória como a gente. Eles tinham uma genética diferente, onde eles podiam usar energia avril. E usavam isso, a tecnologia, a altíssima tecnologia, com a utilização da energia avril, né? Eles eram veganos, eles eram monoteístas. Acreditavam numa única fonte criadora, no deus único. E eles estavam bem além da regeneração. Eram seres de luzes mesmo, né? Os magos brancos. Não existia nem leis, nem polícia, nem governo, porque eles eram éticos. Era inconcebível agir fora da ética. Então, não precisava de lei, não precisava de nada disso. E daí? Quando começou, foi quando um garoto de 16 anos, isso está nos arquivos arcásticos, O garoto de 16 anos usou a energia avril para matar duas pessoas asfixiadas, sem ar. Aí é que começou o uau, o que está acontecendo, né? Então, aí os atlantes foram se reunir com o grande espírito, né? Que nós conhecemos como Jesus, que era o líder, o grande conselheiro deles, era esse grande espírito que conhecemos como Jesus, através de uma tela plasmática, que eles viam outras dimensões. E nessa reunião com o grande espírito, eles perguntaram o que estava acontecendo, e o grande espírito revelou, olha, vocês, essa é a última encarnação de vocês aqui, vocês vão para outros mundos, e aqui vai começar a nascer muitos exilados, maioria de capela, né? Que daí foi quando foi decretada a decadência da Era da Luz passada, né? Para dar início à próxima fase da Terra, onde caiu de novo para as trevas, e que agora nós estamos caminhando de novo para a Luz, né? Para uma nova Era da Luz. Sim, agora finalizamos essa Era de Kaliúga, a Era da Escuridão, e estamos passando por uma transição planetária para resgatar a Luz, o amor incondicional, a ética, né? No planeta. Isso é ótimo, isso é o que a gente precisa para a nova Terra, para voltar com, inclusive, a energia abril, a energia livre, todas aquelas tecnologias utilizadas lá naquela época, nas escolas de saber, o conhecimento que existia antes, que se vivia, hoje a gente vive para a matéria, em exclusivo, basicamente, né? Mas, tanto na Era de Luz da Terra, quanto naquela época de Atlante, se vivia para a consciência, para o desenvolvimento do ser, do espírito, né? E o desenvolvimento da energia, bem oposto, praticamente, do que hoje a gente ainda valoriza, né? Então, mostra o caminho que a nossa sociedade precisa fazer, com todos os desafios que ela vai encontrar ainda pela frente, rumo a essa nova Era da Luz. Então, uma dúvida, eu preciso, eu quero muito convidar a todos os inscritos aqui do canal a lerem esse livro, aproveitarem que ele está na pré-venda, eu vou comprar. Madu, eu sei que até o dia 25, ele está na pré-venda e tem promoção, né? Para quem quiser comprar. Isso, é. O preço de capa dele é R$39,90, só que ele agora, na pré-venda, até dia 25, ele vai estar por R$27,00. É muito baratinho. Eu acho que não vai conseguir voltar a ter esse preço de R$27,00. E além de R$27,00, todos esses que forem, quem comprar até dia 25, eu vou estar autografando esses livros e eu vou fazer Teta Healing, enviar muito amor incondicional a esses livros, antes de enviar. O que te levou a dar essa continuidade do livro, né? E de falar sobre a origem da Madu? É, é porque todos os meus livros, né? Nascem de um sonho, né? Se eu num sonho, assim, sonhei sem querer, às vezes eu peço, dois livros eu pedi para sonhar, para ter um sonho de uma história para um livro. E no caso, a origem de Madu foi um sonho que foi enviado, sei lá. É um sonho que eu tive, de uma história resumida. Eu vi no meu sonho, com detalhes, o templo de Carlin, a ilha de Maer, todas aquelas, aquela escola de magia. E foi um mundo tão encantador, tão encantador que, de todos os meus livros, esse é o meu preferido, porque eu gostei muito de viver naquele mundo, sabe? De magia, de encanto. E é muito triste que a gente perdeu, né? Toda essa capacidade de paranormalidade mediúnica e que agora a gente vai resgatar com o mérito, na hora certa, com o mérito. Porque nós perdemos por uma questão de segurança, né? Exato. O Vivi foi uma utilização da energia avril que fez com que tivesse que haver esse bloqueio genético para a gente não mais usar. A maturidade, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, a gente precisa de grandes responsabilidades antes para ter grandes poderes depois. Melissa, me diz uma coisa, assim, tu acredita como eu, que o futuro influencia no passado, né? Porque, às vezes, a obra pronta lá na frente, ela cria muita força no passado para que chegue aquele resultado no futuro. Não só por isso é bom nós termos sempre metas na nossa vida, né? Ah, daqui a dois anos quero estar em tal lugar, quero tal condições, tal situação, ser tal coisa, né? E a força dessa nossa convicção no futuro, a força dessa nossa intenção ou esse ponto que a gente colocou no futuro vai fazer muita força para que ele seja realizado e altere aqui as coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente faz, às vezes, vídeos ou cursos ou livros, que é uma obra que a gente parece que faz, parece que o mundo, a espiritualidade, parece que o universo faz através de nós, né? Então, me parece que aquilo pronto no futuro está fazendo hoje a gente trabalhar para essas inspirações, tanto que a gente já vê em sonhos, em coisas, a coisa pronta, né? E depois a gente percebe que a gente percorreu o caminho para chegar até lá. Então, aqui é a ponta do iceberg, né? Tudo já está pronto no extrafísico em algum momento para que chegue no aqui, para que chegue no agora, né? As partes, as peças para chegarmos até lá. E isso é muito interessante e eu acredito nisso, né, Melissa? É, eu também. O tempo é uma percepção mental, né? De seres de baixa expansão da consciência, né? De baixa dimensão da consciência. Então, o tempo, na verdade, não existe. É uma ilusão, uma percepção mental. Uma misericórdia divina que nos deu essa percepção mental de tempo, né? E tudo que existe é o agora. Quando você muda ou modifica o agora, como não existe o tempo, quando você... Tudo que você faz no agora altera tanto o passado quanto o futuro. No Teta Healings trabalha muito isso, né? Quando a gente trabalha com a ancestralidade, curando a genética dos ancestrais, você está modificando a vida dos seus ancestrais, as suas vidas passadas. Então, eu percebo isso na terapêutica como sendo muito real, né? A gente vê realmente uma mudança do passado quando se trata questões no presente. Então, a gente não altera o que a gente... Quando a gente sai do piloto automático e resolve agir de forma consciente, a gente consegue alterar o que está predestinado, né? Então, está predestinado aí um apocalipse, sai do piloto automático, amor incondicional. É no agora, é no agora que a gente modifica. Não é viajando o passado para o futuro que você modifica as coisas, é só no agora, no presente. Por isso que a gente precisa focar no agora, né? Para fazer as mudanças propostas que viemos aqui para fazer. Perfeito, Melissa. E a gente pode levar essa questão também do macro para o micro, como, por exemplo, nas coisas do nosso dia a dia ou até mesmo do nosso dia. Por exemplo, a gente hoje está aqui gravando um vídeo. Porém, o que a gente vai fazer logo em seguida daqui está influenciando no agora, né? Seja através da ansiedade, seja através da motivação por algo legal que a gente possa fazer depois, né? Mas está alterando, porque a gente já está conectado com os acontecimentos próximos futuros, da mesma forma como a gente está conectado com os acontecimentos próximos do passado. Tudo é muito interconectado e tudo também acontece primeiro no extrafísico do que aqui no físico, aqui na nossa dimensão, na nossa frequência de matéria, né? Por isso que também é muito comum, por exemplo, tu vai... Vou dar um exemplo bem fácil de todos entenderem, que é tu vai para uma festa, né? Claro que agora, nos tempos de pandemia, não, mas é um exemplo, né? E daí, tu vai para uma festa. Daí, no dia, tu vai para a festa de noite, né? Daí, no início desse dia, tu acordou. É de manhã ainda, né? Mas tu já sonhou com o movimento, tu já sonhou com gente, tu já sonhou com a pessoa que tu depois vai encontrar de noite, que tu não fazia ideia quem encontrar, né? Tu vai... Tu já acorda, parece que é um lugar movimentado, parece que é um monte de coisa que aconteceu, não sei o quê. E se tu for ver, aquela festa de noite, tu já está nela há dias em energia. No astral, tu já está... Deja-vuz, né? Deja-vuz, né? Os sonhos, que parece que isso aí eu já sonhei com tal acontecimento, sonhei com tal coisa, tal coisa aconteceu. É porque a gente já está relacionado. No extrafísico, como tu nos disse, não existe o tempo, as coisas acontecem em simultâneo, em paralelo. E por último acontece aqui no físico. Aqui no físico é a ponta da iceberg, né? É a superfície da terra, né? É a casquinha. Então a gente já está relacionado muito antes no plano extrafísico, para depois aparecer aqui. Melissa, nunca vou me esquecer de quando eu cheguei lá no shopping. Isso antes, um pouquinho antes de começar a pandemia. Não, foi depois, né? Começou a pandemia. Vou me julgar. Tudo bem, pessoal. Eu fui com todos os cuidados no shopping. Você sabe, né? Uma vez na vida, quem é que não foi? Enfim, daí eu vi lá exposto o teu livro. E eu, na hora, assim, né? Estava bem, estava na frente, assim, destaque da livraria. E daí eu fui lá, peguei, porque eu não tinha lido ainda, né? Eu não tinha nem falado contigo ainda. E daí eu olhei, assim, o livro, peguei a contracapa e começou a ler. Será que a Madhu falou no seu famoso livro? E eu li assim. Nesse surpreendente romance de ficção científica, a Madhu é abduzida por uma nave intergaláctica. Já me chamou a atenção, né? Ó. A bordo da colossal nave alienígena fará amizade com uma bizarra híbrida. Conhecerá uma androide que vai abalar seu coração e aprenderá lições que mudarão sua vida para sempre. Mas o que mais me chamou a atenção ainda foi Madhu é uma semente estelar, né? E terá que semear a Terra para gerar uma nova realidade. Ou puxa vida! É o que precisamos. Para gerar uma nova realidade que substituirá a ilusória realidade criada por Lúcifer. E o Ó é interessante. Porém, a missão não será fácil. Já que Marduk, personificação de Lúcifer na Via Láctea, com a ajuda de seus fiéis, sentinelas reptilianos. E daí eu disse assim, ela sabe o que fala. Fará de tudo para não deixar a nova realidade florescer, né? Esses sentinelas. Então eu disse, bom, é exatamente o que está acontecendo no planeta. Então daí eu olhei lá para cima, ficção científica? Eu, peraí, a que ponto isso é ficção? A que ponto é a realidade? Daí eu compreendi, né? Que se tu colocasse isso como realidade, para a grande maioria, tu ia ser louca, de repente, né? Ou taxada assim, porque, né? Onde já se viu uma realidade dominada por reptilianos, né? Então as pessoas iam achar... Então daí tu precisou colocar ficção científica para uma coisa que é a realidade, né? Daí tu ainda disse que Madhu terá que tomar uma difícil decisão e aprenderá a usar o seu poder sombrio em benefício da luz. Agora nos fale o que é aprenderá a usar o seu poder sombrio em benefício da luz. Eu sei que a luz está a serviço do amor e eu sei que o mal está a serviço do bem também, né? Porque é através das dificuldades e da ignorância que a gente aprende, que a gente muda, que a gente se transforma e que a gente percebe o caminho do universo que é o amor, né? Mas o que tu quis dizer sobre aprenderá a usar o seu poder sombrio em benefício da luz? Primeiro a gente tem que entender sair dessa mente dual, né? De bom ou mal. De bom ou ruim. Sair dessa mente. Não existe ruim. Tudo que existe é um amor incondicional. Tudo acontece com propósito de vida maior, de ser, né? Primeiro começa daí. Tudo que existe é o bem, é o amor incondicional, é a luz na qual estamos aqui. É o universo semental, né? Eu sempre digo que tudo é amor. É. Até mesmo o mal. Até mesmo o mal, porque é uma coisa, é um amor muito pequeno, né? Uma vibração muito pequena. É um amor muito pequeno porque o mal, ele quer o bem a alguém, né? Nem que seja o ego ou a si mesmo ou aos seus ideais e suas crenças, né? Até muitas pessoas que fazem e praticam o mal, praticam acreditando que estão fazendo uma coisa boa ou positiva, né? Dentro da ignorância. Eu tenho um propósito maior de vindo de ser, inclusive aquilo que julgamos como mal, né? Cruel. Então, vou fazer uma analogia com a Kali, porque num determinado ponto a Nurt se transforma em Kali. Tem tudo a ver com a Kali, com a deusa de Anakali. A Kali é a deusa das trevas, da destruição, da morte e do renascimento. Só que qual que é a importância da Kali? A Kali existe dentro de todos nós. ela é a transformação, ela é a manifestação da natureza. Então, quando a natureza, a luz, está sendo atacada, igual na era da Atlântida, usando a energia vril. Se eles continuassem usando a energia vril nas guerras, né? Fazendo os sols negros, usando a matéria escura, ia acabar destruindo o planeta Terra, ia acabar tirando a possibilidade de vida do planeta Terra. Então, o que que fez? Teve que vir essa deusa das trevas, essa força que acabou destruindo tudo, acabou com a Atlântida Lemúria, acabou destruindo tudo para o bem maior, para poder salvar a possibilidade de vida na Terra. Então, foi dessa forma que a Madhu, na época que ela, então, ela descobre que ela tem esse poder maligno dentro dela, essa Kali, justamente por isso, porque ela precisa despertar essa força dentro dela para poder destruir algo para o bem maior. Não sei se deu para entender. Deu para entender, sim, perfeitamente. Perfeitamente. aquele conto da serpente no budismo, não sei se você já ouviu falar que a serpente, ela picava as pessoas e matava as pessoas envenenadas, aí até que um dia ela se deparou com um mestre, um monge, que falou para ela, você não deve, ensinou questões éticas para ela, você não deve ferir o próximo, você tem que ser boa, né? Explicou a questão de karma e tal, e ela está bom, aprendeu essa questão de karma e voltou, ficou lá na dela sem picar ninguém. E daí as pessoas começaram a bater nessa cobra, porque ela era uma cobra, começou a aprender, ela não tinha como se defender, porque ela não podia morder, não podia picar os outros, né? E daí ela voltou no monge e falou assim, mas como assim, você falou para não picar ninguém, agora eu só sofro, só vem sofrimento para mim, todo mundo quer me atacar, agora está todo mundo querendo ser o machão para cima de mim. E daí o monge falou para ela, né? Eu não disse para você não usar mais a sua força, você precisa usar a sua força, o seu poder para afugentar, para dar medo, para afastar as pessoas, né? Então isso é uma forma de usar as trevas em favor da luz, né? Então é o que os exus fazem, os exus batizados fazem, né? Eles são seres que estão lá no umbral e eles trabalham para a luz, como? Eles fazem um trabalho mais duro, né? Que às vezes é combate físico mesmo, corpo a corpo. Então eles precisam às vezes manifestar as trevas para poder... Lidar com as trevas, né? ...da luz, né? Pois é. Porque o corpo da luz não pode fazer o que o exu faz, né? Que é esses ataques, esse corpo a corpo, né? Hoje, na live do Portal Paz, o mentor Lázaro até falou que às vezes ele é muito direto, né? E às vezes as pessoas podem até levar um choque com a forma como ele fala, mas ele diz que é porque às vezes as pessoas, né? Despertam mais rápido quando é mais impactante a situação. Madu! Melissa! Foi um prazer muito grande conversar contigo aqui, poder falar do lançamento do teu livro. Eu estou muito ansioso para ler, espero que vocês aí também. Vou deixar o link aqui na descrição para todos que quiserem. Agradeço muito infinitamente a tua presença aqui mais uma vez e parabéns pelo teu livro. Parabéns por mais um livro, né? Nur, a origem de Madu. Ai, gratidão. Obrigada. Espero que vocês gostem. Tanto quanto eu, amei viajar nesse mundo da Atlântida. E pessoal, eu espero que você tenha gostado de mais um Pod, um podcast. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui para nós, inscreva para a gente, inscreva para mim, para a Madu, quer dizer, para a Melissa. Nós vamos acompanhar todos os seus comentários, tá bom? Deixe seu like também se você gostou e agradecemos muito pela sua participação, nós nos vemos nos próximos, um maravilhoso final de semana, um grande abraço e até mais. E aí 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 E aí